Esse, sem maldade, pra quem não conhece, é o Anderson Sávio Com bigode grosso, então pega a fita Aonde você vai, linda, naipe de modelo Sorriso lindo no rosto, copo vodka gelou Deixou no cabelo, que é pra gente notar Calma aí, vamo lá, deixa os moleque passar Embrasadão, só de na bonde, estilizada nas grife Pra cima das bandida, atracando de banite Bala da moça, toca as gatona, camarote área vi E hoje nós tá sem limite, vem com nós que é cimite Partiu pra pista, porque depois da balada é golé A praia tá lotada, recheada de filé Tu tá maluco, mano? Traduíço com Red Bull Pra bancar toda a rapa, todas as minas Fica sussurro Tu tá maluco, mano? Traduíço com Red Bull Pra bancar toda a rapa, todas as minas Fica sussurro Já pensou nós? Parando tudo com os leques de dólar bem veloz Acelerando em quatro rodas é nós Que quando chega, rouba a cena Ah, moleque! Fica rico é nosso lema Já pensou? Um dói, um barando tudo com os leques de dólar bem veloz Acelerando em quatro rodas é nós Que quando chega, rouba a cena Ah, moleque! Esse, esse é o nosso lema E aonde você vai, linda? Naipe de modelo Sorriso lindo no rosto Copo, vodka, gelo Bicho no cabelo Que é pra gente notar Calma aí, vamo lá Deixa os moleque passar Embrasado não só de inabona Estilizado nas grifes Pra cima das bandida Atracando de banho Balada, moça, toca as gatona Camarote, área VIP Hoje nós tá sem limite Vem com nós que é suíte Batiu pra pista Porque depois da balada é golé A praia tá lotada E que já dá de filé Tu tá maluco, mano Tendo isso com Red Bull Pra bancar toda a rapa Todas as minas Fica susu Tu tá maluco, mano Tendo isso com Red Bull Pra rapar toda a banca Todas as minas Fica susu Também sou nós Parando tudo com os leques de dólar bem veloz Acelerando em quatro rodas É nóis Que quando chega rouba a cena Ah, moleque Fica rico é o nosso lema Já pensou em nós Parando tudo com os leques de dólar bem veloz Acelerando em quatro rodas É nóis Que quando chega rouba a cena Ah, moleque Esse é o nosso lema Vem veloz Vem veloz Vem veloz Vem veloz Vem veloz Vem veloz Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau É o dedo boladão, cara Ah, ah 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 Tchau, tchau.